Eu acho que o João te manipula muito. Ele fica fazendo esse joguinho de ficar todo nervosinho pra você ir atrás dele. Só fica esperto, tá? Porque a Poliana pode ter um coração muito bom, mas ela não é boba. Gente, esses meninos estão causando. Tá difícil de lidar com a dor de cotovelo, não é? Se ela quiser que o príncipe seja um saco de vacilo, o problema é dela. Chega! Não vai ter mais príncipe nenhum na festa de 15 anos. E o Eric botou o João contra a Poliana. Na verdade, ele quis botar a Poliana contra o João. Eles estão nessa rivalidade de quem vai ser o príncipe. A Poliana já tinha escolhido o Eric, mas viu que a reação do João não foi boa. Ele ficou furioso e até brigou com o Eric. Então a Poliana resolveu cancelar a festa. Não vai ter 15 anos nenhum mais. Mas calma, o João vai ver e vai repensar e vai sim ter festa de 15 anos. Vai deixar o Eric ser o príncipe da Poliana. A festa vai ser linda. O tema vai ser o circo. E a Poliana vai fazer uma linda apresentação. Vai acontecer alguns imprevistos, mas no final vai dar tudo certo. Que vem logo Poliana, moça, pra nós assistir. Tô super ansiosa. E acredito que você também. Então se você já gostou do vídeo, deixa aquele super like. Se inscreva e ativa os sininhos para não perder nenhum dos nossos vídeos. Tchau! Tchau! Tchau!